O vídeo que eu tô fazendo hoje, aqui no Só Conversando, ele vai ter a ver com uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam em eventos, mas frequentemente nas lives, até porque nas lives eu faço muito desenho ao vivo, né? Já fiz desenho digital, mas geralmente é com o uso de tinta, de marcador, de aquarela, nanquim, o processo do esboço no papel mesmo, então eu vou falar sobre a escolha de se fazer digital ou analógico, né? Desenhar por métodos tradicionais ou o digital, utilizando-se de um software, de uma tablet, de uma mesa digitalizadora, etc. Muitas pessoas, por verem o meu canal, quando eu faço lives, observarem que eu geralmente trabalho com procedimento tradicional, vamos dizer assim, com lápis, papel, borracha, tudo, a pessoa já presume que eu só faço isso. Ou então, trabalho mais com o meio analógico do que com o meio digital. Na verdade, material feito para editoras, geralmente, isso tem sido, eu diria que nos últimos três anos, tem sido feito por métodos digitais, né? Eu tenho trabalhado com, eu tenho uma Cintiq, né, de 12 polegadas, até, ela é um modelo bem antigo, eu comprei ela de segunda mão até, tem cabo para dedão. Também comprei, faz um ano e meio, mais ou menos, eu comprei uma Huion, que fiquei bem impressionado com a, vamos dizer assim, a performance. E, recentemente, tenho usado um iPad também. Então, essa estrutura para trabalhar com método digital, ela já é comum para mim. Quando eu vi o Moebius desenhando uma ilustração lá num evento de quadrinhos, eu acho que eu era, não sei se era em Anguleme, não sei, e aí tinha um stand da Wacom e tinha a demonstração dessa Cintiq, eu fiquei maravilhado, assim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tenho que comprar uma dessas, tenho que comprar uma dessas. Inclusive, acabei comprando, mas eu percebi que tinham outras marcas, né? E eu acabei descobrindo essa Huion também, que é muito boa. Aí eu trabalho ela, tem quase o tamanho de um original A3. Bom, eu estou dando esse percurso pelo seguinte. Eu consegui me habituar e sentir o rendimento do meu trabalho no meio digital, quando eu realmente tive consciência do que funciona e não funciona. Porque no início, eu fui viciado em dar zoom, detalhar as coisas e quando eu dava o zoom out, eu percebia que eu tinha ficado horas e horas definindo coisas que iam ficar desse tamanhinho na página. Sem falar esse aspecto todo da dependência dos brushes, que é uma coisa também muito decorrente. A pessoa vê um brush de folha, vê um brush de hachura, vê um brush de textura, vê um brush de pincel, vê um brush de efeito gráfico, sei lá, eu. E usa, 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 até ficar manjado e virar um template, sabe? Cair nessa também. Mas a base do desenho estava toda ali comigo já. Então, o que eu quero dizer? É muito comum ter pessoas que começam a desenhar e pela afinidade com a tecnologia, principalmente o pessoal mais jovem. Eles simplesmente ignoram o treino no lápis e começam a usar o computador ou, sei lá, o aplicativo ou o que quer que seja, o meio digital em si, como a ferramenta que vira uma muleta. Muleta vem em vários aspectos. Desde, tá, tu errou o desenho, fica dando o CTRL Z o tempo todo. Pô, não que tu não vá dar CTRL Z. É óbvio que você tem que dar CTRL Z se tu errou, né? Volta ali as etapas. Tem essa parte toda de esboçar o desenho, tu não acertar o senso, tu não ter o senso espacial e aí tu só recorta, amplia ou flipa. Ou o que é pior, né? Pega a foto, manipula, dá um trace em cima e tem exemplos tristes disso. Assim, eu não falo nem que é ruim, às vezes. Às vezes tem coisas que o cara consegue, a pessoa consegue manter o equilíbrio, sabe? Mas tem coisas que fica assim, sabe, tá fazendo uma fotonovela, por exemplo. O que eu quero dizer é que se você quer aprender a fazer ilustração digital, você tem que ter fundamento de desenho. A gente tem ferramentas, tem bonecos 3D, são editáveis, tu consegue botar ele na pose que você quer, daí tu usa de referência, tanto de luz quanto de discorso da figura, né? De massa. Tem também ferramentas de perspectiva, programas incríveis, né? Como SketchUp, Blender. Programas que ajudam você a trabalhar, às vezes, o mesmo elemento com vários ângulos. Eu mesmo, no Battlestar Galactica, eu modelei muitas das naves que eu fiz. Eu aprendi na marra, no fim, pra usar, sabe? E acabou sendo uma descoberta valiosíssima, sabe? Pra mim. Só que, como eu tô falando, né? Já ir direto no digital, eu sempre digo isso nas lives e eu tenho que fazer esse vídeo também pra ter mais essa explanação separada das lives. É como tu ir num buffet de sorvete e tu tem tantos sabores que tu não sabe o que escolher, acaba botando vários e aí tu não sente o gosto de nada. É a mesma coisa quando você tem um monte de brush, um monte de filtro, muitas opções de combinação, só que daí você quer usar tudo. Você não tá entendendo o senso estético da página. E isso tudo se perde, isso tudo fica pra trás no processo de aprendizado. É engraçado que tem muita gente que tá na mesma situação que eu, que trabalha com as duas plataformas, mas em algum momento deixou uma delas de lado. Eu sou um que eu procuro manter isso equilibrado, né? Até porque me dá muita velocidade. Quando eu desenho uma página de quadrinhos por meios tradicionais, eu trabalho uma página e desenho arte final por dia. Quando eu faço digital, eu trabalho uma página em meia. E quando eu digo uma página em meia é porque eu finalizo uma por completo e ainda começo uma outra. E quando eu lembro de tempos atrás que eu ficava lá desesperado tentando deixar o grafite perfeito, sabe? E hoje em dia eu tenho feito muito da minha própria arte final, tanto no meio tradicional quanto no meio digital. Eu não tenho como mais virar as costas, sabe? Pra tecnologia. E eu gosto muito. Só que eu tenho consciência também de que, tanto nas lives que eu desenho ao vivo pros fãs, ou então eu faço artes comissionadas mais complexas. Que muitas vezes eu faço lives com as etapas disso. Ou até mesmo em artes que são pra publicações e que eu, digamos, quero desenvolver aquela arte no papel. Muitas das páginas que às vezes eu faço, ou capas eu faço no papel porque tem um valor de colecionismo, né? De revenda e é legal você ter o original também. Agora há muitas páginas e eu acabo pra ganhar uma velocidade e eu também faço digital. Mas a pessoa que só fica no digital, se ela já tinha uma boa versatilidade no desenho tradicional, ela vai sentir uma diferença que vai deixar ela muito limitada. E eu acho que só ficar no papel também, tudo bem, é uma questão de escolha, entende? Mas se você tá num mercado que tem uma demanda constante, você precisa às vezes não responder só com um nível de qualidade altíssimo, mas também com uma eficiência e com uma rapidez. Não dá pra ignorar isso também. É uma opinião minha. Respeito os meus colegas que só querem trabalhar por meios tradicionais. Assim como eu também respeito meus colegas que só trabalham por meios digitais. Mas eu já percebo que é muito difícil a pessoa, pelo menos sendo um profissional devido e com produção, né? Ficar somente numa mídia. Eu conheço autores que trabalham tanto com os métodos tradicionais e usam o digital na pós-produção pra limpar o desenho, pra consertar algumas imperfeições, pra adicionar alguns filtros de efeito, preenchimento mesmo de áreas pretas, né? O famoso baldinho. Como eu também conheço pessoas que esboçam no digital, e eu já fiz muito isso e ainda faço, que esboçam no digital pra poder já mandar logo o preview e tudo mais. Às vezes eu também esboço pequenininho e passo pro digital e já vou limpando o desenho no computador. Eu conheço muitas pessoas também que esboçam no digital, imprimem esse ano, e aí trabalham o desenho e arte final sobre. Eu também faço isso, sabe? E é muito ágil. Mas é difícil uma pessoa, a não ser que ela realmente ache que é complexo demais pra ela, ou ela simplesmente tá no conforto ali, já tá, aceitou que vai ser só aquilo. Então eu respeito, sabe? Mas se você tá numa jornada de aprendizado e você sequer se tornou um profissional ainda, pra poder fazer uma escolha do quanto que a sua performance fica melhor, pra uma prestação de serviço, pra uma produção ininterrupta, ficar somente numa plataforma, numa mídia, é preguiça. Eu não digo nem preguiça do sentido prejorativo. É pensar que de repente, puxa, vou ter que aprender um software, vou ter que correr atrás de tudo, ver tutorial, não sei o que mais, ou então assim, nossa, tem que fazer a margem no papel, tem que cortar o papel, tem que molhar o pincel pra preencher o desenho e etc e tal, e apontar o lápis. Todos esses procedimentos, esses rituais, eles na verdade são, eles são muito dispares, né? Tem pessoas que têm maneiras diferentes, tem gente que gosta de desenhar quadro por quadro, tem gente que gosta de desenhar a página e vai fazendo ela por etapas, faz as áreas pretas primeiro, depois as áreas claras. Digo pra vocês com convicção, assim, ter conhecimento de como o teu desenho procede, de como tu desenvolve uma figura, como tu enxerga os planos, tanto no digital quanto no físico, vai te deixar seguro e vai te deixar rápido. O estudo do desenho, entender o senso espacial, todas essas coisas, é primordial pra um artista iniciante. Então, não pense que você tá parando no tempo, não pense que você já tem que aprender o digital, porque você vai pular etapas e vai usar as ferramentas para consertar o seu desenho mais rápido. Entenda uma coisa, tu tem que te deparar com esses problemas e entender mecanismos que não são digitais para consertar eles. Porque quando tu for para o digital, o teu processo de raciocínio e de escolha estética, técnica, vai ser muito mais preciso e tu vai perder muito menos tempo. E quando tu te der conta, tu já terminou e pode fazer a outra cena ou a outra ilustração e de preferência não esquecer de salvar. Então, é isso aí. Vocês fiquem bem. Um abraço pra vocês, espero ter ajudado. E lembre-se, se você tá há muito tempo sem desenhar no papel, desenhe no papel, porque isso não tem o que substituir. E se você, às vezes, tá olhando mais à frente, quer comprar um mecanismo, né, pra trabalhar com o teu senso tátil ali de desenhar e observar na tela, por exemplo, tem diversas opções. Mas, se você não praticar os fundamentos, isso só vai ser um brinquedo que depois tu vai ficar instalando o jogo e vai jogar. Um abraço. E aí E aí